Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Essa terça-feira rendeu belíssimas imagens em mais um episódio frio aqui na região. O distrito de Monte Verde registrou através de uma estação automática do IMET 2,2 graus e também ocorrência de geada, além do nevoeiro que trouxe aqui para a nossa região após a chuva do início da semana e também a junção meteorológica de tempo, muita umidade e temperaturas baixas. Aqui em Pouso Alegre e em várias cidades da região, o que chamou a atenção foi realmente a neblina, o nevoeiro que aconteceu desde a noite desta terça-feira e se prolongou até o início da manhã desta quarta. Essas imagens foram capturadas pelo nosso Iago Almeida e a gente observa a dificuldade na visualização de objetos, de espaços mais longes. Então, a gente tem aí claramente a configuração de névoa, nevoeiro ao amanhecer que inclusive deve se repetir nesta quarta. A gente vai ter agora a possibilidade de tempo totalmente seco aqui no sul de Minas. Tem alguma possibilidade de nebulosidade, mas pouca coisa. As temperaturas vão continuar frias durante a madrugada e rapidamente vão aquecer antes mesmo de completar aí o meio do dia. E as temperaturas caem novamente com um pouquinho mais de velocidade. Agora sim, estamos entrando no pique de inverno. Falando das temperaturas agora, Pouso Alegre inicia essa quarta com 11 graus. Pode chegar aos 23 durante a tarde. Como eu disse, repeteco, situação de nevoeiro ao amanhecer. Então, muito cuidado com a visibilidade prejudicada no trânsito. Conceição dos Ouros segue com a mesma tendência, mínima de 12, máxima de 24 graus. Já a cidade de Munhoz segue com o tempo limpo, com mínima de 8 na madrugada e 24 durante a tarde. Como eu disse, nenhum dos três municípios tem chance de chuva. E a gente acompanha também a passagem de uma frente fria sobre a costa do sudeste, podendo chegar no estado de São Paulo nesta quarta-feira, mas não deve influenciar para a chuva. Fiquem tranquilos que essa não é tão forte quanto a última que passou aqui pela região.